Eles são os representantes do Piauí na Taça Brasil. A equipe do Belos já está concentrada e preparada. Chegou uns reforços que vai ajudar aí e a gente pretende fazer uma boa campanha diferente do que foi no Metropolitano, até porque o grupo tem qualidade. Futsal, graças às mídias sociais, fica mais bem dinâmica da gente estar acompanhando os adversários. Então a gente sempre faz essa análise, traça as estratégias para a gente chegar bem e tentar surpreender lá nossos adversários. No último treino, antes da competição, o ritmo foi intenso. A ordem era corrigir os erros da equipe, que durante o Metropolitano não foi bem. O nível da taça é um nível bem mais alto aqui do que o nosso nível estadual e se nós não tivermos um nível de concentração mais alto do que nós tivemos no Metropolitano, tenho certeza que nós teremos muito mais dificuldades por lá. Então a nossa equipe tem que ir mais concentrada, tem que ir mais ciente do que tem que ser feito, levar o que a gente traz dos treinos aqui para os jogos e assim a gente conseguir sobressair contra as outras equipes. A equipe está apostando nessas correções e um dos pontos é melhorar as finalizações. Por isso a equipe trouxe reforços. Fui vice-artileiro, vice-campeão, né? E eu recebi o convite aqui, vou dar meu melhor e tentar fazer muito gol para ajudar a equipe. O embarque vai ser nesta sexta-feira, pois a competição inicia no domingo e a promessa da equipe é fazer bonito. A gente está bem preparado para essa Taça Brasil, certo? Estamos treinando aí há cinco meses e o nosso objetivo na Taça Brasil é representar bem o estado do Piauí.